Glória, Glória, Aleluia! Aleluia, vem sendo bem Jesus. E nós temos mais Clóvis Júnior para você, em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus. Oh Senhor, o mar da vida em minha frente está, eu não sei por quanto tempo vou aguentar. As ondas se levantam, elas querem me derrubar, oh meu Deus, não me deixe naufragar. Não tem mais, não tem mais, não tem mais filho meu. Eu contigo vou lutar, vou lutar, contigo vou estar, e o mar da vida vai se acalmar. Aleluia, Glória a Deus. Glorificação da fechão do nome, Senhor. Ó irmão, se o mar da vida Em tua frente está A tempestade quer te derrubar Se as ondas se levantam Clama ao teu Deus, Jeová E o Senhor vem lá do céu pra te salvar Não tem mais Não tem mais Não tem mais, filho meu Eu contigo vou lutar Vou lutar, contigo vou estar E o mar da vida vai se acalmar Não tem mais Não tem mais Não tem mais, não tem mais Não tem mais, filho meu Eu contigo vou lutar Eu contigo vou lutar E o mar da vida vai se acalmar E o mar da vida vai se acalmar E o mar da vida vai se acalmar Glória Glória, glória a Deus Clóvis Júnior De uma terra maravilhosa que é Pernambuco Eu mando um beijo pro povo de Pernambuco em nome de Jesus Tem o pastor Camael lá, amigo meu lá Que Deus abençoe se ele estiver ouvindo a nossa programação Em nome de Jesus Aleluia Pastor Caio Tanta gente boa na tua terra Em nome de Jesus Amém Repita só os telefones Para as pessoas não esquecerem 0 operadora 11 6510 1339 Meu orcute é Duna Arroba e arrobo .com.br E meu e-mail é ClóvisDuna Arroba Hotmail.com Glória a Deus Deus abençoe a tua vida Amém Obrigado Clóvis pela tua presença E a programação do Louvor e Foco Continua E a programação do Louvor e Foco